Eu tenho uma irmã que estava com todos os cháfras desalinhados e vibrando no medo. Como elas não têm conhecimento, e eu ofereci a enriquecer, mas eles não aceitam, porque tem os paradigmas das religiões, ela não aceitou. Mas aí eu tive a intuição de colocar o nome dela, data de nascimento, e coloquei no copo d'água o papel, com o nome dela, e coloquei a organite sobre o copo. Fiz essa organite, enriquecer dois. E deixei de um dia para o outro. No outro dia, eu fui olhar a vibração dela, ela tinha subido para o orgulho, e estava toda alinhada. Eu achei impressionante. Eu queria ter colocado lá no grupo, mas achei pertinente colocar aqui. Então, foi uma experiência que eu achei fantástica. Então, alinhou os chakras e saiu do medo para o orgulho. Nossa, 75 pontos, né? Isso, eu achei impressionante. Eu até acho que quem quiser aí fazer essa experiência, para ver se realmente tem fundamento, mas foi interessante. Olha, isso é mais uma experiência, né? É mais uma experiência que você pode... Pois sim. Ajudando pessoas à distância também, né? Mesmo que a pessoa queira, às vezes você está à distância, então você está usando a vibração ali. Você botou um copo d'água, o nome dela dentro da água, foi isso aí? Foi. Coloquei o copo. E é um litro em cima. E é um litro em cima. Com o nome dela, com o papel dentro da água. Nome completo, data do nascimento. E no outro dia, quando eu fui olhar no Pedro, realmente ela alinhou tudo e estava no orgulho. Você chegou a falar com ela? Falei. E aí, qual foi o feedback dela? Mas falou que tinha feito a experiência ou não? O senhor falou para sentir como ela estava? Não, eu não perguntei como estava. Eu não quis porque elas têm medo. Claro, claro. E ela falou alguma coisa? Não, estava se sentindo melhor. Ela disse que estava se sentindo melhor. Isso aí eu fiquei acompanhando e até então continua, continua, ainda não caiu a vibração. Que legal. Eu não sei se é organite. Tirei ontem. Aí eu não sei, eu não olhei mais, sabe? Foi um dia, você foi de um dia para o outro, da noite. Foi de um dia para o outro. Muito legal. Eu acho isso muito interessante. Muito interessante.